Rádio Mania, ao vivo, ao vivo Se vocês cantarem juntos Rádio Mania, ao vivo, ao vivo Rádio Mania, ao vivo, ao vivo Malandro, eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro, sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenha cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha de dor Malandro, malandro Malandro Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque mulato De ser capoeira, moleque mulato A favela tem nome de flor Malandro Malandro Só peço o favor de que tenha cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha de dor Malandro 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 Malandro